A gente foi no Centro Médico de Teresina para saber da população se já sabem o que é a varíola dos macacos, ou melhor, o vírus Moken Pox. Não sei propriamente como é que ela é transmitida, eu só sei que vem através do macaco, né? É uma varíola muito perigosa e que ela tem que ser combatida o quanto antes para que ela não se expanda, né? Já ouvi falar. Mas sabe o que é, como transmite? Não, não. Só sei que transmite de uma pessoa para outra, né? Em contato com a outra pessoa. Mas mais detalhe, não. Essa doença é uma zoonose e é por isso que tem que ter cuidado, porque a infecção é muito rápida. E eu vou te dizer como é que estão os dados aqui no Estado. São cinco casos notificados, três em investigação e dois descartados. Isso de acordo com a Secretaria de Saúde. É necessário ter atenção nos principais sintomas, que são febre, ínguas, que é o aumento de gânglios linfáticos, dor muscular e erupções na pele. Inclusive, nós temos aqui na região Nordeste, nós temos a Bahia com casos confirmados, nós temos o Ceará com casos confirmados e Pernambuco. E nós temos municípios que fazem fronteiras. A chamada de atenção é para os 224 municípios do Estado. Por quê? Por conta desse fluxo migratório. As pessoas podem manter contato sem saber se as pessoas realmente confirmam ou não. Agora, para confirmar um caso desse, gente, não é somente a clínica. Nós precisamos confirmar o caso laboratorialmente. O que é isso? Primeiro colher sangue para fazer o diagnóstico diferencial. A doença começou na África e já se espalhou para mais de 70 países. No mundo, 5 pessoas já morreram. E quem pega a varíola dos macacos precisa ficar 21 dias em isolamento para evitar transmissão. A transmissão geralmente é nasofaringiana, ou seja, toda vez que a pessoa respira, tosse, geralmente ela pode passar doença. Ou também contato com a pele de pessoas contaminadas. Entendeu? Por quê? Porque os cuidados higiênicos são de essencial importância. Se o paciente está com aquela crosta e você pegar naqueles exudados, naqueles feridas, consequentemente você pode se contaminar. Então, o mesmo cuidado que a gente tem com a Covid, nós devemos ter também com o Mocampox. Inclusive a utilização da máscara. E um dos cuidados é que, de posse de uma pessoa com esses sinais e sintomas, nós precisamos manter a pessoa no domicílio até 21 dias, porque é o período que ela está em contaminação. A população se preocupa com essas novas doenças que estão surgindo. Por isso, é preciso se prevenir. A gente já está num período de pandemia, de tantas doenças aparecendo, e cada hora que passa inventa mais vacina e nenhuma está se dando totalmente o resultado prévio, com tanta doença que tem aparecido no mundo hoje. Primeiro que a nossa saúde é precária, todo mundo sabe, é mundial, e quem mais sofre é a população, menos renda, essas coisas, não tem como ter um melhor atendimento, comprar melhor medicação, e assim vai indo.